Você é sósia e o ator também envelhece. É, os dois vão envelhecendo juntos. Então assim, o Robert está com a barba mais grisalha, a minha também está grisalha e vai acompanhando. Então você não perde essa coisa, a menos que você vire o Elvis. Mesmo assim você faz sósia do Elvis, porque tem gente que escolhe uma fase do Elvis para ser sósia. Então assim, você não é sósia do Elvis de cabo a rabo. Tipo, eu sou sósia do, sei lá, do Reeves na fase que ele fez Matrix. Ele fez Matrix. Na fase de cabelo curto, na fase de cabelo longo. Elvis costeleta, gordão, cola alta. Várias fases. Não, eu sou Elvis rock. Aquela jaquetinha de couro, mais magrinho. O Elvis começou a usar aquelas roupas, tinha todas estreladas. De painéis, parecia pra caramba. A pior coisa que pode acontecer... O boiadeiro. O boiadeiro, o boiadeiro. O boiadeiro, o boiadeiro, o boiadeiro. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer para um sósia é o... Meio bregão, né? É o cara morrer, né? Porque aí o cara não envelhece mais e aí você fica... Estaguinado. Estaguinado naquela fase dele. Pode virar a caveira também. Não tem problema. Só essa da caveira. Só essa da caveira. Leninho, o que o pessoal do chat está falando aí com a gente, cara? Tem pergunta pra caramba aqui. Eu só queria dizer que ele acabou de responder uma pergunta do Bruno Vale, né? Que é sobre outras produções e tal. Ele estava querendo saber. E aí ele já respondeu. Já respondi essa aí. O Oliver pediu pra te avisar que ele fechou um contrato. Fechou um contrato com o Marcos Gilles, né? O Oliver é o assessor que a gente falou. É o Oliver é o meu assessor. É o Oliver é o assessor. O jogo do Matrix. Ô, olha. Vai ter um jogo novo do Matrix. Eu joguei aquele antigo lá. O jogo do Matrix? É, eu joguei aquele. Eu vou fazer bem feito, hein? Se julgue aí. Pode deixar. Ah, olha só. Dá mole não, hein? Será que vai ter tapa na gostona no jogo? Porra, tem que ter. Não, tem que ter o tapa na gostosa. Tem que ter. Tem que ter. Deitada nas balas dele. Aí aparece a gostosa e eu... Tapa na gostosa. Mais um aí. Como seria um tapa na gostosa em inglês, hein, cara? Lapt to the heart, bitch. Como que é? Faz pra câmera. Pra câmera lá. Lapt to the heart, bitch. Em espanhol. Espanhol eu não sei lá. Em espanhol não. Por favor, depois vê um Google Tradutor aí pra gente fazer. Eu sei que é esse aí, mais ou menos. É por aí, né? É. Na hermosa. O meu amigo lá, o... Jean. E aí, Jean, tudo bem? Já faz inglês? Já faço os vídeos em inglês lá. Ah, é? Ele é o... Aqui no microfone, por favor. Jean. É, Jean. É o Jean. O Marcos Gives, que é o Jean, dá um recado. A gente já trabalha em parceria com a Camel nos Estados Unidos, que é a nossa... Do mesmo jeito que o Keanu Reeves é sua cópia, a Camel é a cópia de um recado nos Estados Unidos. Então a gente trabalha com eles lá. Trabalhamos. E o Keanu Reeves já manda, né? Recados em inglês. Recados em inglês. Conta pra ele como que é a nossa estratégia de inglês. A minha estratégia é assim... É, a minha estratégia é o seguinte. Eu não falo... Eu falo em inglês algumas coisas, entendeu? O que eu aprendi e tal. Mas quando chega, assim, as frases em inglês, né? Ele passa pra mim o roteiro. Em inglês, eu dou uma olhadinha. Eu procuro... Aí eu aprendo um pouquinho mais, né? Sim. Vai aprendendo com o recado. Dá uma colinha, dá uma colinha. Aí ele passa pra mim e eu falo assim... Jean, como é que se pronuncia essas palavras aí? Aí ele pronuncia pra mim. Como se fosse o Keanu Reeves pronunciando. Hello, baby. Hi, John. Hello, hi, good night. Aí ele vai e pronuncia, né? Aí eu gravo e boto no computador. Aí boto o fone no ouvido e escuto ele falar... Hello, John. Fica com o pontinho... Ah, eu falo, pô. Hello, John. Aí sai certinho. Ele vai falando e... Como vai? Oh, my God, baby. Então é legal, legal. Ele me ajuda muito, né? E espanhóis já descobriram como seria aí? Seria um punhetaço na irmã. Como que é aí, um tapa? Pô, tu já foi mais rápido, hein, Madiba? Tô com a minha tapa. Qual que mais, que mais, hein, Madiba? Madiba não, Lene. O Rodrigo Dourado, ele perguntou o seguinte. Tinha que contratar... Ele comentou aqui, né? Tinha que contratar esse Tony Stark do Jeep. Da Jeep Web. Da Jeep Web. Pra ser o mionzinho dele. O do vilão. Ah, que legal. Boa. Boa. Já pensou, cara? Meu Deus, eu ganhei. Eu vou deixar a barba de Raulzito aqui. Aí a gente faz um duo. Boa.